Eu vou cantar uma musiquinha aqui pra gente, pra animar um pouquinho E aí, vocês me ajudem, hein, por favor Então vai lá Fazenda velha, cumieira, iô Fazenda velha, cumieira, iô Levanta povo, o cativeiro acabou Levanta povo, o cativeiro acabou Levanta povo, o cativeiro acabou Se o povo souber, se o talento que ele tem Se o povo souber, se o talento que ele tem Não aturava desacoro de ninguém Fazenda velha, cumieira, iô Fazenda velha, cumieira, iô Levanta povo, o cativeiro acabou Levanta povo, o cativeiro acabou Levanta povo, o cativeiro acabou Se o povo souber, se o talento que ele tem Se o povo souber, se o talento que ele tem Não aturava desacoro de ninguém Não aturava desacoro de ninguém Não aturava desacoro de ninguém É isso aí, obrigada, gente Obrigada Esse é o nosso arco político cultural Dia 2 de outubro A gente está firmando hoje aqui O dia pelo fim dos massacres Daqui pra frente, todo dia 2 de maio A gente vai gritar pelo fim dos massacres E todas as dimensões dos massacres A gente quer chamar um parceiro aqui Que faz parte de uma outra dimensão de luta Aqui no centro de São Paulo E que vem sendo massacrada também pelo Estado As ocupações históricas aqui do centro de São Paulo Os moradores históricos construíram não só o centro Como construíram os bairros periféricos também Vêm sendo higienizados por esse processo de revitalização do centro Como se aqui não existissem moradores históricos Como se no centro não existisse vida Antes da especulação imobiliária Dos bancos, dos comércios, dos grandes interesses Então chamar aqui um parceiro que está resistindo Ele é da ocupação da São João Está resistindo por lá Ele é do sarau da Ocupa também E lá também tem desenvolvido um quilombo cultural De atividades políticas culturais Chega aí, Rui Vila Lopes, meu irmão Saúde e palmas para Rui Vila Lopes Ocupação São João Sarau da Ocupa Com a história que pudesse falar Ela estaria dizendo que somos pouco Porém somos necessários aqui Ainda faz eco Nos nossos ouvidos A absolução do Coronel Biratã Que aconteceu alguns anos atrás Aqui no principal palácio de justiça Do estado de São Paulo Dando a legitimidade Para o que ocorreu Ao absorver o Coronel Biratã Dar a legitimidade para o que aconteceu Há 20 anos atrás Que não acabou com o massacre Do Carandiru Que persiste Que ainda tema Em existir Na cidade mais rica E mais injusta Desse país Então Um ato como esse Se não são essas organizações Se não somos nós Para lembrar Os pelos que sempre somos Com certeza A gente não pode esperar Que outros lembram Hoje Viu que Viu que Não aparece Nenhum destaque Sobre os 20 anos Do massacre que marcou Não só a cidade de São Paulo Mas o país Para sempre Que precisa ser Lembrado Porque os massacres Ainda Teimam em acontecer Sendo assim O Brasil Ainda continua sendo escrito Com P Quem souber Me ajuda Pesquisa publicada A prova Preferencialmente Preto Pobre Prostituta Para a polícia Prender Pare Vence Por quê Pelas periferias Praticam perversidades PM Como os palantes políticos Prometem 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 Dura palhaçada Aproveita o próprio Praia Programas Piscinas Palmas Para a periferia Pânico Pólvora Pá 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 Primeira página Preço pago Pescoço Peito Pumões perfurados Parece pouco Pedro Pau Profissão Pedreiro Passatempo predileto Bandeiro Presuportando o pó Passou pelos piores pesadelos Porrada Pisadas Perdeu parentes Principais pertencem Perdeu parentes Passado Presente Pais parentes Principais pertencem PC Político privilegiado Preço Parecia piada Parece piada Permanece piada Pagou propina Pro portão policial Passou pelo portão principal Posso parecer psicopata E vou pra perseguição Prevejo populares Portando pistolas Pronunciando palavrões Pecado padre Pena Prisão perpétua Palavras pronunciadas Pelo poeta Parceiro e parceiras Salve rede desde outubro Salve pessoal carcelária Pagou propina Pagou propina Pagou propina